Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Bingo PVP Hoje estamos aqui de Samurai, por quê? Porque eu gosto de Samurai, só não gosto de Sushi, mas eu gosto de Samurai E essas espadas são muito bonitas e eu particularmente gosto muito delas Então, se você curte Bingo PVP, deixa o seu like, porque quanto mais like vocês deixarem, mais Bingo PVP tem no canal E eu acho que isso é bem interessante, vocês me ajudam e fica um negócio bem legal Enfim, mano, você ainda tá em dúvida como é que funciona Bingo PVP? Aguenta aí Olha, que ironia do destino, um japonês com mod Samurai Ah, meu Deus do céu, sabe, isso daí é o destino falando, dessa vez Nitro você vai ganhar, por quê? Cara, eu nunca ganhei esse negócio Ô Nitro, não, não, tem alguma coisa de errado aqui, velho, não é possível, não é possível Tem mesmo, tem muito É se eu falar pra você que eu já tô com o Lucky Port Você tá brigando com a minha... Ah, você atrapasseou, não é possível Mano, não, não, velho, eu só abri a Lucky Block que tinha ali Tá bom, não sei, Lucky Block dá sorte aí perto, com certeza Hã? Hã? Você tá me acusando? Você tá me acusando? Você tá me acusando? Vem falar na minha cara Você tá roubando Não, eu não roubo, não tem como eu roubar Você sabia, ó, você sabia uma coisa? Que as Lucky Blocks que tem sorte, elas não dão sorte Ok É, as Lucky Blocks que você coloca sorte só, tipo, não vem nada que presta Então antes que você for falar que eu tô colocando sorte aí no negócio Não estou colocando, tá? Ai, você tá falando? Eu vou acreditar no C, eu acredito ainda no C Ué, tá me chamando de mentiroso? Ah, ainda? Ah, enfim A gente tá falando muita abobrinha Só que o pessoal ainda não tá sabendo como funciona Bingo PVP Então, pra quem não conhece Bingo PVP é uma série onde a gente tem como objetivo Abrir essas Lucky Blocks e esses easter eggs Com esses itens que a gente conseguir aí O que a gente vai fazer? A gente vai tirar um PVP Ou a gente pode pegar itens pra trocar ali no meio Com o Herobrine que hoje ele tá Com as espadas samurais São aquelas espadas legais Que são muito feras E é isso aí E o seguinte Existe uma regrinha aqui Que simplesmente toda vez que alguém morre Tem que responder a pergunta de quem matou Então se eu matei o Nitro Ele tem que responder uma pergunta minha e vice-versa E é isso aí O limite de morte são 3 Então aquele que morrer 3 vezes primeiro Perde E é liberado tudo Tanto o Lucky Spotion Lucky Sword Lucky não sei o que Lucky Enfim É isso Boa sorte meu queridíssimo amigo Nitro E que você tenha sorte de ganhar de bem Porque nunca tem Nossa Você tá lá me desejando boa sorte É Que isso Que inimigo legal Você quer que eu te desejo azar Não 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 Pelo amor de Deus Eu já tenho azar já por si próprio Aí você vai desejar azar Aí que eu tô lascado Aí vai se eu te desejo azar E você tem sorte Me deseja má sorte então Vamos ver Má sorte pra você Se eu botar Então tá bom Então Agora vou ter a maior sorte do mundo Porque É Alguém tá do meu lado Não sei quem Mas tá Ué Só tem eu aqui É Não sei Tem até um vilagem aqui do meu lado Chamado Zezinho Ele tá do meu lado Ah Agora o nome do vilagem é Zezinho É Ele falou pra mim Que é Zezinho Vou fazer o que É O vilagem nem fala Ele faz Ele dá risadinha Nossa Já é a segunda vez Que eu consigo escapar Dessa armadilha de De bigorna Que cai na minha cabeça Caramba Eu tô me sentindo um samulai Ô Ô Ô Nitro Deixa eu fazer uma pergunta Lá no Japão Eles ensinavam vocês A ser samurai Não Caramba Não é assim que funciona Mãe Você tava falando pra mim Que você nunca foi pro Japão Como é que você tá mentindo pra mim aqui já Não Eu já fui Você tá sabendo não Você já foi pro Japão Eu já fui pra lá Deixa eu te fazer umas perguntas então É É É verdade Você gosta de sushi É Mais ou menos Que japonês mais fake Que é você que não come sushi Não Não É por causa que eu sou japonês Tem que gostar Se você é brasileiro Você não tem que gostar Antes que as pessoas entendam Pro lado errado Eu não tenho nada contra japonês Chinês É Tipo Eu só tô brincando Tá gente Isso aqui não tem nada a ver Eu só brinco com o Nito Do mesmo jeito que ele brinca comigo Então tipo Eu não tenho nada contra ele Eu não tenho nada contra isso Tá Eu só Só fico bem claro Que eu não gosto de sushi É Enfim É isso Não gosto de peixe É Então quer dizer que Você não gosta Eu não gosto É tipo assim E também Não é que você não gosta Tipo Ah de japonês Essas coisas Ele não gosta de mim Essa é a questão Entendeu Ah é verdade De você eu não gosto mesmo não Isso eu falo na cara mesmo Tá vendo E não é porque você é japonês Chinês Ô Ô Ô Ô Nitro Você é japonês Tipo Eu sei que Sua mãe É que te deu esses olhos Puxados Mas aí me responde Você é japonês ou chinês Eu sou japonês Por quê E qual que é a diferença De japonês pra chinês Ih rapaz Aí nem eu sei responder Nem você sabe Olha Eu sei que isso é um preconceito Que o pessoal vai ficar Um pouquinho chateado Mas tipo Pra mim é tudo igual Todo mundo tem o olho puxado Ah É que assim Que eu saiba É chinês Ele tem o olho mais puxado Pra cima Entendeu Mais grandão Tá Pra mim não tem diferença É Não tem mesmo Ai ai Deu pra entender Olha tem um Olha tem um Lá na China Eles comem bicho morto Como assim bicho morto A gente também come bicho morto Cavalo Essas coisas Não Cavalo não Tipo Ah escorpião Eles comem essas coisas Ah você não come Eu ia perguntar se você comia Ah fiquei triste agora Lá a gente não come essas coisas Que eu saiba É porque tipo assim Eu vivia lá Quando era menor Bem menor E aí eu não sei muita coisa Na real Entendi É meu filho Mas lá é muito legal Lá é muito bonito E eu fui na Disney Lá sabia Lá tem Disney Mas você não sabia Não Tem uma Disney Muito bonitona Não é que nem Dos Estados Unidos Essas coisas Mas é bonitona Assim Então tá né Já que sei Ô O que que foi Samurai 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 Você já é um Samurai já? Já Ai meu Deus Não Foge 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 Que socorro Eu tô sendo Morreu Ah A minha Espada Samurai Não dá dano Vou trocar Pra outra Que sorte Poxa Eu peguei a Espada Samurai Errada Ô Nitro Lá eles ensinam A ser Samurai Mesmo Ou é coisa Na minha cabeça Coisa Na cabeça Lá no máximo Que eles Não Eles podem até Incentivar Fazer judô Essas coisas Artes marciais Só que Ah Eu falo assim Você tem que fazer isso Então quer dizer Que você sabe Lutar Karatê Taekwondo Judô Jiu Jitsu Kung Fu Você é um monge também Não É porque eu não estudei Lá Você queria ter estudado lá Ah Eu queria dizer Que lá É mó legal Ah Dizem que lá É mó legal Pronto Acabou Morreu o assunto Não Mas é sério Nossa Lá tem Baseball Quer dizer Nossa Eu sempre quis jogar Baseball Ah É verdade O japonês gosta Bastante de baseball Enfim Nito Sabe né Você morreu Me deve uma pergunta Eu posso perguntar né Você me deve uma resposta Não uma pergunta Enfim Nito Pode fazer a pergunta É mas é claro Olha Nito Eu sou um cara bem seu amigo Eu sou um cara que pega leve nas coisas Enfim É Aproveitando que 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 essa Enfim É Ele tá com medo Eu tô com muito medo agora O que ele vai falar Ele tá de boa Você Você já ficou triste Ah não Essa é leve Você já ficou triste alguma vez Porque tipo Alguém já chegou e falou assim Ô Ô japonês Abra o zói Alguma coisa assim Tipo É então Na verdade Não Porque assim Eu aprendi uma coisa No mundo da zoeira Se você não quer ficar triste Você se zoa Tá ligado Essa é a questão Ah então você mesmo se zoa Não não Vamos supor Você chega e me fala Ah Se eu abrir o zói japonês Eu vou lá Caramba Não consigo abrir meu olho O que tá acontecendo Não É que o problema da zoeira É o seguinte O pessoal começa a zoar Começa a pegar no pé Quando a pessoa fica brava Porque eu não sei O que as pessoas tem No coração delas Que gostam de irritar os outros E ver as pessoas bravas Ou ela simplesmente te irrita Porque ela tem inveja de você Mas tudo bem Isso não são casos Que a gente tem que entrar hoje Aí é o seguinte Aí eu vou lá Tipo Começo a falar assim Nossa Nitro Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Aí o que acontece Você fica Nossa Eu vou te pegar Eu vou não sei o que Aí eu continuo falando Só pra te irritar Aí você Eu falo Nitro Abre os olhos Aí você fala Ah mano Não consigo Aí tipo Nossa Nem ligou Então lá Não dá nada não Então Essa é a minha estratégia Rapaz E dá certo até hoje Ninguém nunca zoou Mas você nunca ficou chateado Olha Quando era menor Até ficava um pouco Mas hoje em dia Eu tô um pouco enferrado É igual É igual aquele meme Hoje Que tem dois molequinhos Brigando na escola Não sei se você já viu Não Que é que tipo Que tipo assim O moleque tá zoando A mãe dele Aí você sabe Aquela brincadeira Tipo assim Ah É Tipo Nossa Pode zoar qualquer um Mas zoou a mãe Eu não deixava Ia pra cima Entendeu Uma coisa que não tem nada a ver Tipo Não tem sentido algum Aí o molequinho Olha pra outro E fala assim Nossa Zoou a mãe Eu não deixava O moleque fica bravo E fala assim Nossa Você pode zoar qualquer pessoa Menos a minha mãe Aí ele vira no giraião Nossa Que que é isso A minha espada Funciona Porque a minha espada Não funciona Vem Vem Eu sou um samurai Melhor que você Ah Hoje eu sou burro A minha espada Que você deixou Ele tá quebrada Eu sei Eu comprei ela também Aí eu tô com essa daqui Já não Pala pra você Nossa a minha quebrou A minha quebrou Agora eu tô com a Luxord Pronto Minha quebrou mano Caramba Eu não respondo nenhum Pronto Oi Aproveitando que a gente Tá falando esse assunto Por acaso você brigava Bastante na escola Não Não tem que responder Pergunta aqui hoje não 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 precisa responder Tipo assim Se quiser responder Olha Olha Eu era uma pessoa Muito tipo Meio que da paz Meio que revoltada Eu briguei bastante Na escola já Pra ser bem sincero Eu já briguei bastante Já apanhei também Já bati Não Olha só Eu não vou responder isso Muito obrigado Enfim Enfim Nito Tem mais uma pergunta Pra fazer pra você Então pode falar Posso falar? Pode Não tem escolha É que na verdade Agora meu estoque De perguntas Pro senhor já acabou Mas É Vou te fazer uma pergunta Assim Que vai ficar bem assim No ar E eu acho que seria legal Você me responder ela Então vai então Assim Você tem alguma leve queda Por alguém assim No twitter Você me entendeu O que que é o sentido Dessa pergunta No twitter É Porque você tá dando risadinha Quer dizer Não Não É É menino É brabo Não falei nada Eu não disse nada Como não? Você tá rindo Tipo quando eu tinha Sua idade Eu não gostava De confessar as coisas Então eu ria Então eu vou acreditar Que isso é um sim Eu não falei nada É mais de você Não vou dizer o pessoal Ah mas Mas eu acho Que você achou A pessoa bonita Assim Viu É A pessoa bonita Mesmo Que isso Eu vou Beleza Você tá falando Ah sabe sim Você finja de bobo Eu tô brincando Eu tô brincando É Nitrão Eu tô brincando Não tô brincando nada É verdadezinha É O pessoal já já vai sacar Quem que é Se eu ver o pessoal Se eu ver o pessoal Chipando certo aí Eu vou dar like mesmo Nos comentários Tô nem aí Eu não Eu tô incentivando Eu tô incentivando mesmo Se o pessoal descobrir Quem que é Eu vou dar like mesmo É isso aí Eu não falei Eu não falei nada Vai de você E do seu pensamento Vai do pensamento Pensamento pessoal Não falei É Não O engraçado é que o cara Quase me matou E saiu correndo Beleza Muito obrigado Sério É Eu vi tudo mentindo Ele tá com a vida cheia Ele tá mentindo Você me deixou com Dois corações e meio Eu não minto Eu já falei que eu não minto Não Tem uma estratégia Por que você tá com Capacete de iron Você é burro Porque eu não tenho Capacete de diamante Eu sou pobre Ah não Essa daí não Essa aí não Não Qual que é essa daqui Aqui Hã? Qual que é essa daqui Essa daqui Você acha que ele não sabe Usar essa espada Vamos embora Não É que eu quis Você deixar me matar mesmo Tô a fim de responder Uma pergunta Sabe? De responder uma perguntinha É Ah Você já apoiou muito Na escola Mas você Ai Eu não tenho Deixo Deixa aqui Deixa aqui Cancela 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 Ai Meu Deus do céu Nitro Eu vou te matar Se eu te matar Com um frasquinho Vou te matar Com um frasquinho Não Que frasquinho O que meu filho Eu quero saber muito Da vida escolar do João Porque aí eu vou Poder usar alguma coisa Tá ligado Essa é questão Para João Não faz isso não Por favor Morreu Foi o terceiro isso aí? É foi Foi bem fácil Não é que tipo Eu tomei uma Lucky Potion Mas olha o poder da Lucky Potion Vem aqui Olha pra mim Que peso Olha pra mim Não eu tô atrás de você Olha aqui É bem fraca Não Ela era 560 de ataque Não sei porque não tá dando dano É porque ela viu Minha beleza Eu acho que a sua espada É muito forte Minha espada é muito forte? É Enfim Vai lá Vai lá Faz sua pergunta Tem que fazer sua pergunta Primeiro Ai eu tenho que É eu não sei Meu estoque de perguntas Já acabou faz tempo Vocês nunca tem pergunta Para fazer para mim Isso é que é o pior É realmente Eu não tenho mesmo Ai deixa eu pensar Alguma coisa bem legal Pergunta Bojão Para ele se errar Quer dizer Para ele Deixa eu pensar Você não sabe Faz a sua primeiro João Não Você sempre fala isso Mas é Você matou primeiro E você tem que me responder E aí Vai Eu vou fazer uma pergunta Que você já me fez Essa pergunta é muito Rejada de responder Que você vai entender Por quê Olha só O que você mais odeia No lock No coruja No DC O que eu mais odeio No lock É que ele some O que eu mais odeio No DC É que ele é muito chorão E o que eu mais odeio No coruja É porque ele some O que eu mais odeio Tá, 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 vai então Ah, eu fui isso É, é, é Tipo assim O pessoal não vai entender Mas tipo O, 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 o Tipo O DC Quando acontece alguma coisa Ele fica triste Ele tipo Ah Eu tento fazer Mas não dá certo Aí ele fica assim Aí por isso que eu falo Ele é chorão Aí você quer que eu falo mal de você Também eu falo Não, pode tentar Pode falar mal de mim Vamos ver Do Nitro Você não cala a boca É que você fala demais O lock O lock Toda vez que eu vou chamar ele Pra fazer alguma coisa Ele não responde Ou ele não tá Por exemplo Hoje Eu falei Lock Vamos gravar Não, não tá aqui Cadê o lock Não tá Não tá Tipo o lock Ele só some Ele só some Vai pra faculdade lá Fica correndo atrás Das coroas Das velhotas lá E esquece Aí o, o, o coruja O coruja eu até entendo Porque tipo Eu acho que ele tá Com alguns problemas Se bem que tipo Do coruja diretamente Eu não tenho alguma coisa Pra falar Mas ultimamente A coisa que eu ando mais odiando É que ele some É só isso Entendi Ah, então tá respondido Então é isso Muito obrigado Não, ainda falta a minha Não, que surquete Não, ainda tem a minha Quero fazer uma pergunta Muito legal pra você Ah, duvido que é muito legal Deixa eu ver o que você falou É muito legal Aí você me ferrou É, ô Nitro Opa Vamos supor que Tipo assim Uma pessoa Que você tá lendo a minha mente Agora você sabe Quem que eu tô pensando Nesse momento Se essa pessoa Te desse alguma chance Rolaria? É, muito obrigado Eu tô perguntando Eu não sou obrigado Eu não sou obrigado a responder Olha, se ele não disse não Então quer dizer que ele sim Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Agora ele já quer mudar de assunto Isso é um sim Não adianta o Nitro Vim querer mentir Pra mim Eu não Não, não Não, eu falei não Não, falou sim Não, não Ah, eu não sou obrigado A responder Isso aí é aquela famosa Desculpa tipo assim Ah, eu quero Mas eu não vou falar que sim Eu sei É porque assim Ô, João Toda coisa que eu falo aqui Você vai dar o jeito de mudar E você vai se transformar No que você quer ouvir Não, não é no que eu quero ouvir Você que não respondeu Se você fosse não É por isso que eu É por isso que eu sou bem claro Nas minhas respostas Tipo, você falou Ah, o que você não gostou Eu já respondi na lata Você não Você quer enrolar Então quer dizer que Isso seria um sim Eu vou entender como um sim Não adianta você querer falar que é não Que eu vou entender como um sim Eu depois vou até Ser ocupido dessa história Mas isso Fica o próximo capítulo Então, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não é inscrito Clica no botão vermelho embaixo Se inscreve Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que é muito importante E de ativar a notificação Clicando no sininho Na campainha Seja como você Queira chamar Eu não sei porque o Nito Escreveu novela mexicana Mas tudo bem, mano Tudo bem, tudo bem, tudo bem É isso Se você viu o vídeo até aqui Comenta aí novela mexicana Só pra eu ter uma ideazinha E é isso Me despejo de vocês agora Até o próximo vídeo Um beijão Um abraço Do João E foi Um beijão Um beijão Obrigado.